O mais importante é você se vestir pra você, assim, pra você se sentir bem. Tô em love, apaixonada com essa jaqueta toda de piano, de revólver. Amo estampa, não sou nada mínimo, sou apaixonada por essas camisas estampadas do Soloran, que é bem vintage, ele que desenhava. Essa camisa, ela já é mais tribal, com os botões todos de madeira, então esses detalhes, a manga, o dobrado, isso é maravilhoso, a gente não encontra hoje. A graça é o listrado com o listrado diferente da saia, mas ao mesmo tempo ele super combina. Reparar todos os detalhes da estampa faz toda a diferença. Então esse brinco dourado, acho que funciona bem com essa camisa, por conta do desenho. Eu acho que a moda é cíclica, tudo vai e volta. Essas peças chaves, vintage, elas são super bem cortadas, é uma coisa que não sai de moda. Eu olho pro meu acervo, cada peça tem uma história, tem a lembreza de uma festa especial, de um casamento. Esse vestido é todo de seda, olha o acabamento da manga, completamente única, assim, cheio de botão. E eu adoro misturar ele com esse cinto de Erickson Beeman, que eu acho que dá uma super quebrada. Acho que é a peça mais lisa, assim, mais mínima que eu tenho. Foi o vestido que eu usei no meu noivado, na fazenda. Dá pra usar com tudo. E eu misturei ele com esse colar do Astro de La Renta, que eu acho incrível. Adoro usar uma bolsa pra dar uma quebrada, então, ou com o perfume, ou com o dominó. Esse vestido eu garimpei foi aqui em São Paulo, pra deixar ele mais moderno, porque ele é muito fechado. Eu tirei o forro e uso ele com hot pants. E esse colar é do Astro de La Renta, todo esmaltado. E tem uns camafeus, que eu acho que entra bastante, o verde com esse dourado. Esse vestido eu sou apaixonada, ele é liso, todo mínimo, é do Alayá. Tem uma modelagem, assim, surreal. Essa bolsa bem mongrian, ela dá uma super quebrada nesse look que tem essa cara mais vintage. Nas bijus eu também me inspiro muito em arte. Essas bijus fãs pra praia, eu amo isso de cenoura. Tem de cereja, tem todas as frutas. Tem abacaxi, é uma salada de fruta, é uma delícia. Eu uso muito body com saia rodada. Eu gosto de pôr uma choker, um colar por cima e os braceletes. Usar um body, enfim, mais liso e poder apostar mais nas bijus também. Então depende do dia. Tem dia que é mais estampa, mais maxi, tem dia que é um pouco mais limpo, daí a gente carrega na biju também. Eu uso com cinto também e colocar um brincão, um coque, acho que fica bem bacana. Tinha uma veta rock e acabei usando esse macacão com cinto pra marcar a cintura. E um super cabelão, olho preto, a gargantilha toda abordada. Tô numa fase bem surrealista. Eu tô com umas malhas maras que eu amo. Tem uma que eu adoro, que é tipo caça ao tesouro aqui, cheio de chave, com breiras. Mas é uma coisa, eu uso ela de vestido. Esse vestido de lurex, não posso deixar de falar que eu amo lurex e bola. São duas coisas que eu adoro. E uso ele muito com um sapatinho que eu tenho, de Charlotte, com uma gaiolinha e um passarinho no pé. No sapato de gato, sai por todos os lados. Adoro esse de arco-íris, da Charlotte Olympia. Adoro usar com uma saia rosa. Eu gosto de uma coisa estar pensada na outra, bem linkada, de uma forma que fica bem harmônico. Então respeitando as proporções, as cores, o corpo, é fundamental. Tchau!